Fala aí galera, nesse vídeo vai ser meio que um daily vlog, um vlog mais ou menos assim Indo pra praia galera, isso mesmo, eu tô indo agora pra Guaratuba Lá visitar minha tia que agora tá morando pra lá, lá na Vila Militar E eu vou gravar o caminho, gravar um pouco lá E logo depois galera, a gente vai almoçar lá, almoci né, tá ligado? Daí depois a gente vai pra Pontal do Paraná, lá no chá de panela dos primos lá Então esse vai ser o vídeo, eu vou pedindo pra vocês pra aí deixar o seu like Se inscrever no canal e ativar os níveis das notificações Então bora, bora, bora que bora Então bora galera, eita bagaceiro Então aqui galera, estamos indo aqui no primeiro pedágio Pedágio da BR-376 Vamos ver aqui então Pagar aqui 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 Então galera, já trepou até os ouvidos já, meu Deus do céu Já tá cheirando até o cheiro já Já tá cheirando até o cheiro de pastilha já de caminhão né Nossa senhora Ai que bonito galera, meu Deus do céu Olha o solão ali, já tá calor já Agora de manhã tava 18 graus, agora a gente tá mais calorzão Eita bagaceira Olha lá aquela árvore galera, olha, do nada uma árvore vermelha no meio do nada, olha Olha lá que estranho, não sei se dá pra ver direito aí Agora entrou mais árvore na frente Eita 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 Então vem aqui galera, a mandinha aqui né Oi gente Como é que tem que deixar, já tem que deixar o like O like e se inscrever no canal Então bora E o que que deu aí também Isso aqui deu deslizamento alguma coisa Olha aí Olha aí Olha aí Hehehe Tem até lua já galera, olha lá Ô bagaceira Nossa que bonito hein Mais um pedágio daqui a 4km Então aqui galera, fui aqui no banheiro Quebrei até a porta, meu Deus do céu Mas olha só que legal aqui galera Olha aqui galera, essa lanchonetezinha aqui ó Tem até peixe, cadê o peixão Tinha um peixe, olha lá Não sei se dá pra ver, tem um vulto ali Olha lá os peixes parados ali Olha que legal aqui galera Ó Lanchonetezinha aí simples Caminhoneiro para bastante ali né Ó, churrasco lá em cima Olha um tanto de peixe galera Então aqui galera, estamos em outro pedágio já, chegamos aqui no outro pedágio Já saímos lá da lanchonetezinha lá Olha aí a moiazinha aí Então aqui galera, já chegamos aqui em Garuva Aqui a entrada da cidadezinha aqui ó, é um peixe Pulando, olha que loucuragem Já chegamos aqui na cidadezinha pequenininha Mas muito simpática Aqui galera, aqui é o Sentry galera Aqui é a rua principal já ó Da lanchonetezinha aí Olha que bacana Mais lojinha Olha o circo Meu Deus, olha o circo Olha o Fusca Então galera, estamos aqui ó Então galera, estamos aqui ó Nem sei onde estamos aqui Mas olha que bonito ó Aí ó a cicatrona aqui galera ó E ali já é o mar ó Olha lá ó Já é o mar lá ó Não sei se dá pra ver lá ó Olha lá o barcão galera ó Olha o Fusca galera ó Olha que bonitão Olha o brasão galera Mercadão, olha o tamanhão Eita Tão em Dubai galera Olha lá ó Tão aqui galera Já chegamos aqui ó Olha Nossa Senhora hein Então agora galera Já estamos indo pegar o ferry boat Pra nós ir pra Pontal do Paraná Isso mesmo Eita É-dee-la, que a dee-la-dee-la É-dee-la, dee-la, be-dee-la É-dee-la-dee-la Arra! É-dee-la-dee-la Arra! Se inscreva. E olha aqui galera, um gurgelzinho, olha que bonitinho. E olha aqui galera, estamos no balneário de Ipacaraí, olha só galera, agora é o periquê. Agora balneário de caravelas. Então galera, já chegamos aqui, é nem com chá de panela raiar ou uma coisinha de festa junina né. Olha, Ipacaraí, nossa senhora. Tem até um gato aqui galera, um gato aí. Oi? Miau? Dá a miau. Faz miau aí. Miau. Miau? Então galera, já saímos de lá. Então eu vou pedir para vocês para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Agora estamos voltando para casa. Vou ver se eu vou gravar alguma coisa no caminho aí, mas se eu gravar eu coloco aí um vídeozinho para vocês. Eu coloco, eu coloco para vocês. Ah, isso aí, então tchau.